Polícias de Presidente Prudente e Regente Feijó estão à procura de um homem que fugiu de uma perseguição policial durante a madrugada. No carro que ele abandonou, foram encontrados 150 quilos de maconha. O homem fugiu a pé por um matagal. Os 150 quilos da maconha apreendidos já estão na delegacia de Regente Feijó, onde foi apresentada a ocorrência. A droga estava no porta-malas desse carro, com placas de sete quedas, em Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia rodoviária, o motorista do carro desobedeceu um sinal de parada, ainda na base da Raposo Tavares, em Presidente Prudente. Houve perseguição durante a madrugada. Na fuga, o criminoso conseguiu rodar ainda cerca de 30 quilômetros entre Presidente Prudente e Regente Feijó. Mas quando chegou neste trecho da rodovia, perdeu o controle da direção e bateu. Mas ele ainda conseguiu sair do carro e escapar correndo naquela direção. O carro ficou bastante destruído depois de bater numa parte de concreto na lateral da pista. De acordo com a polícia, a documentação do veículo está regular. Outro